A Terra Acha o mundo e toda a nação do meu Brasil Pra ver Que é só aqui que tem Que é só aqui que há Tudo dá no frevo ao seu Antônio Nóbrega É só aqui que tem É só aqui que há Rio de passos, chuva de sombrinhas O corpo de selma, a ciranda de lia O passo da ema, a cobra a passar O frevo que vem com o sol do mesmo dia Quarenta graus e botas sorinhas Ai que calor, ai que calor 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 A terra vai tremer Quando o galo passa Fazer estremecer o chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca Chamando toda a nação do meu Brasil Pra ver Pra ver Que é só aqui que tem Que é só aqui que há Tudo dá no frevo ao seu Antônio Nóbrega É só aqui que tem É só aqui que há Rio de passos, chuva de sombrinhas O corpo de selma, a ciranda de lia O passo da ema, a cobra a passar O frevo que vem com o sol do meio dia Quarenta graus e vassourinhas Ai que calor 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 Legenda por Sônia Ruberti